Dê uma olhada nesses dois jogadores. Aqui ambos foram revelados pelo Barcelona. Por um lado, o jogador A marcou 12 gols em sua primeira temporada pelo Barcelona, enquanto o jogador B marcou 1 gol em sua primeira temporada pelo Barça. Mas antes que você adivinhe quem são esses jogadores, você precisa saber que o jogador A é o artilheiro mais jovem do Barcelona na história da La Liga. Ele também, até 2018, foi o artilheiro mais jovem do Barcelona na história da Champions League e até hoje é o quinto goleador mais jovem da história da Champions. Então se você adivinhou que o jogador A não é outro senão Lionel Messi, você está absolutamente errado. O jogador B é Lionel Messi, enquanto o jogador A é Bohan Kirk, seu primo. E eu não estou brincando. Bohan Kirk era, sem dúvida, o garoto mais promissor, não apenas na história do Barcelona, mas também na história da Espanha. O garoto maravilha surgiu como o suposto herdeiro do trono de Messi. Enfim, mas o que aconteceu com a carreira desta jovem estrela? Vem comigo que você vai entender. Embora todos os novos atacantes que surgem no cenário do futebol europeu sejam instantaneamente nomeados o próximo Lionel Messi, esse jovem aparentemente se encaixa na comparação melhor do que a maioria, Bohan Kirk. Ele surgiu em cena apenas três anos depois do pequeno mágico. Altura, estilo e posição eram todos iguais, então não havia como evitar as comparações. Bohan era um nativo da Catalunha, esteve nas categorias de base do Barcelona desde os oito anos de idade e nunca um jovem do Barça foi tão promissor quanto ele. Ele marcou 423 gols durante sua passagem pelo Juvenil do Barcelona, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos na La Mácia. Houve também rumores de que ele quebrou todos os recordes possíveis em todas as categorias de jovens. Seu cabelo, seu jogo habilidoso, curiosamente, não é coincidência, afinal Messi e Bohan são na verdade primos. Bem, primos em quarto grau, para ser mais específico. Eles compartilham o mesmo tataravô, Mariano Pérez. Antes mesmo de passar pela equipe principal do Barcelona, ele seria chamado para jogar pela Espanha durante o Campeonato Euro Sub-17 da UEFA, onde ele foi artilheiro e até marcou um hat-trick durante o torneio. E vale ressaltar que ele tinha apenas 15 anos, era um dos participantes mais jovens e mesmo assim superou todos os mais velhos que ele. Bohan levou a Espanha ao terceiro lugar, apesar das múltiplas lesões que se abateram sobre os titulares espanhóis. E no verão seguinte, aos 16 anos, viajou com a Espanha para a Coreia do Sul em busca da Copa do Mundo Sub-17, onde, mais uma vez, carregou a Espanha como o terceiro artilheiro da competição. Mas, infelizmente, eles perderam na grande final. Assim que Bohan completou 17 anos, estreou em uma partida contra o Osasuna, tornando-se o jogador mais jovem a estrear pelo Barcelona em um jogo da La Liga, recorde anteriormente de Lionel Messi. Apenas três dias depois, ele quebrou o recorde do Barcelona na época como o jogador mais jovem a estrear em uma partida da Champions League, depois de entrar como substituto de ninguém menos que seu primo, Lionel Messi. Algo bastante impressionante para um jovem de apenas 17 anos. Mas ele continuaria a surpreender. Na mesma temporada, ele se tornaria o artilheiro mais jovem do Barcelona com apenas 17 anos e 50 dias. O terceiro jogador mais jovem a marcar um gol na Liga dos Campeões e terminaria sua temporada com 12 gols em 48 partidas. Estabelecendo um recorde final como o maior número de gols já marcados em uma temporada de estreia. Agora eu te pergunto, qual foi a última vez que você viu algum jovem fazer algo tão sinistro assim? Encontrar outro Messi no mundo é improvável. Bohan automaticamente teve que viver de acordo com padrões que eram inatingíveis, embora ele tenha feito um bom trabalho tentando. Com grandes expectativas, vem uma grande pressão e Bohan não conseguiu lidar com isso. Ele quebrou recordes que nem mesmo o Messi conseguiu. E talvez esse fosse o começo de seus problemas. Desde então, as comparações e o problema com a ansiedade só empurraram sua carreira para baixo. Em 2008, a seleção espanhola convocou o Bohan para disputar o campeonato europeu. Mas ele recusou. Isso causou indignação entre os torcedores e na imprensa espanhola. A imprensa espanhola, na época, informou a todos que Bohan preferiu tirar alguns dias de folga e descansar do que representar seu país no maior campeonato de seleções da Europa. Quando um jogador de 17 anos se queixa de estar cansado e efetivamente recusa a oportunidade de representar seu país em um grande torneio, isso naturalmente atrai críticas. Imagine só ligar a televisão e ver toda uma imprensa lhe detonando. Foi exatamente isso que Bohan teve que enfrentar aos 17 anos. Isso lhe prejudicou bastante. Em entrevista, ele admitiu que se recusou a ir à Eurocopa por causa de problemas de ansiedade. Eu tinha 17 anos e nunca teria dito não ao euro. Mas por motivos pessoais, por motivos justificados, tive que fazê-lo. A perda do técnico holandês Frank Ricard foi um grande golpe para Bohan. Ricard tinha total confiança em mim. Eu tive um relacionamento com ele que não tive com mais ninguém, disse o jogador. Sob Pep Guardiola, Bohan ficou para trás na hierarquia e começou a ter cada vez menos espaço no time, causando cada vez menos impacto quando jogava. Pep Guardiola, na época, chegou a pedir que ele voltasse ao time B do Barcelona. Isso levou a um desentendimento entre ele e Guardiola. E depois de mais duas temporadas perdidas, Bohan deixaria o clube em 2011 sem se despedir dele. Como fã, Guardiola é o melhor treinador do mundo. As coisas pessoais que aconteceram comigo e foram dolorosas. Ele não foi justo comigo em várias ocasiões. E essa é uma das razões pelas quais decidi sair, disse Bohan. Apesar de toda essa promessa inicial e hype, a carreira do internacional espanhol deu uma queda profunda e assustadora a tal ponto que hoje ele joga no futebol japonês. Mas como deu tão errado? Como um talento tão prodigioso foi das alturas pesadas do Camp Nou para o Japão? A triste queda Depois de quatro anos no Barça, o jovem estava a caminho passando por períodos difíceis na Roma, Milan e Ajax, antes de chegar ao Vicel Cobb, do Japão. Da mesma forma, em nível internacional, o atacante teve a infelicidade de jogar apenas uma vez por seu país. A única oportunidade que teve, enfrentou problemas de ansiedade, algo com o qual lutou tristemente ao longo de sua carreira. Para o atleta, o grande problema disso veio das comparações. Como dizia, se lá ele não marcasse três gols por jogo como Messi, seria mal visto. Se criou uma expectativa desses grandes clubes por um atleta, que pudesse fazer o mesmo que o astro argentino. A ansiedade de um garoto de 17 anos foi vista como frescura, jogada por debaixo do tapete. A pressão sobre um menino imaturo para desempenhar o papel de profissional adulto, sem dar a devida atenção a um problema psicológico, o afetou. Você acha que se não fossem as comparações, a grande pressão sobre o garoto? Ele teria se tornado um grande jogador? Escreve aqui embaixo o que eu quero saber. Já aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!